E o meu nome é no joguinho Esnobel Meu nome é Esquerra Eu sou uma foca aqui do Lucas Aqui ó Eu achei bem aqui nas esquinas Bem aqui na esquina A mel e a foca Mas o que eu tô querendo sabe o que é? Espera bem Esse ouro e esse diamante Basicamente vamos jogar Esnobel Ready Set Go Pô já vi Ah que pena Vamos girar uma roda Eu tenho que escra-pa-pa-pa-ca-ca Não Não, obrigado Vamos começar o jogo Bora Não, não, não Não, não, não Eu sou uma foca aqui ó Ai, 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 ai Ah, não, não Tô nem aqui preso Poxa velho Faz brilhar essa luz, faz amanhecer o sol. O que é isso? Vai abonir a conversão Guilherme, 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 Guilherme Vamos lá, o meu nome agora é Gé, Gé, Gé de gel Ah, não, não, não Boneco de neve morreu Próximo jogo Ai, ai, ai Ai, ai Eu sou gigante Ganhei Eu só fui o primeiro, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo E, e olha, olha isso Olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Se você já é novo no meu canal Inscreva-se aqui no canal Inscreva-se no meu canal Para receber mais vídeos E deixa aquele like Inscreva-se no meu canal Para você receber todas as novidicações E você pode fazer, e lá no meu canal você pode fazer mais ideias incríveis Aqui ó, ideias épicas Você pode fazer essa coisa, mas deixa eu tirar isso aqui Ó, você pode assistir só esse vídeo aqui ó Esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui Que vocês podem fazer isso daqui Lá na sua casa Junto com seu papai E como vocês tenham vindos aqui Como vocês tenham bem-vindos Assistam meu canal Assistam 2.000 kills 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 kills Então amanhã eu vou mandar 2.017 e 2.018 kills Valeu E aí